A justiça nesse mundo não existe. O que existe é o milagre de Deus conseguir intervir no universo de injustiça sem quebrar as regras do jogo. Ele consegue salvar a economia sem imprimir dinheiro e jogar no mercado ou sem manipular os dados na bolsa de valores, sem informação privilegiada. Entendeu? Agora vamos colocar qual é o problema. Até adiantei aqui antes de falar se não é imoral, não é errado ter sentimento, eu tenho. Se Deus que defenda, como dizem lá em Minas, a Laura estiver num ônibus e tiver um acidente grave e várias pessoas morrerem, mas a Laura ser ilesa, eu vou fazer um culto de ação de graças na minha igreja. E não acho pecado isso. O problema, ele está um pouquinho mais abaixo. Está mais abaixo em que sentido? Quando você faz isso, agora eu estou entrando um pouquinho na psicanálise, não é a minha área, estou pedindo licença aos especialistas, o inconsciente, ele arma a defesa. Porque o nosso instinto de sobrevivência está sempre atento a qualquer coisa que pode nos atacar. Nós fomos programados para viver, não para morrer. Por isso que nós temos instinto de defesa, o instinto de sobrevivência, você não tem instinto de morte. A morte é uma coisa artificial, você quer viver. Você quer viver. Então o seu inconsciente, quando ele escuta uma tragédia, ele já faz um cálculo mental numa fração de nanosegundo e sabe que você tem o risco de ter aquilo ali também. Eu já andei de helicóptero, você já andou de helicóptero, qualquer um dos nossos precisamos cair, está certo? Pior transporte do mundo. Eu nunca andei. É legalzinho. Não caio nessa não, eu vou permanecer assim. Não, eu já andei, mas... Cara, se você ficar nessa aí, você fica, não fumo, não bebo, não faço nada, tal, de repente, amigo, você nunca sabe. É, mas assim, qualquer coisa, você pode... Não, eu ando, mas eu acho horrível. Pode ser uma doença. Um dia eu viajei com um médico, ele falou comigo no avião, que hoje, dos cânceres que existem no mundo, e o cara era oncologista, ele falou dos cânceres que existem no mundo, 10% são causas de estilo de vida, 10% são hereditários e 80% é loteria. Então eu estou dando essa informação aqui agora, o inconsciente de todo mundo que está ouvindo a gente, inclusive de vocês aqui, está assim, poxa, eu também posso estar nos 80%, então eu posso também ser sorteado aí e ganhar um câncer. Para você não entrar em pânico, o próprio inconsciente que alerta você daquele perigo, ele te acalma. E ele acalma como? Colocando uma explicação. Ah, eu acabei de pensar nisso, eu falei assim, meu, tem muita gente no mundo. Exatamente. Ele vai te dar uma explicação, mas aí ele te dá uma explicação para te acalmar, senão você entra em neura. Na verdade, a máquina que o criador fez é maravilhosa, né? Você não entra em maluquice. Então ele arruma uma explicação, e a explicação geralmente é uma explicação que coloca valor moral, é o que não devemos fazer, no porquê do livramento do Bechimol e do não livramento dos outros. Não é do tipo, ah, porque ele é bonzinho. Porque ele é bonzinho, porque Deus só tinha um livramento para ele, mas não tinha para os outros, porque ele merecia, os outros não mereciam. Mas a gente acaba caindo nisso para livrar a nossa própria pele. Como eu não quero ficar viúvo, qualquer coisa que acontece com uma mulher, uma mulher foi assaltada em São Paulo, de madrugada e tudo. Ah, mas também, né? Mulher andando de madrugada em São Paulo dá nisso. Por que eu estou falando? A minha não anda de madrugada em São Paulo. Quando eu falo essa explicação, na verdade eu estou acalmando a minha mente contra o medo da viúves. Só que na nossa calmaria mental no inconsciente, a gente acaba perdendo o crivo e extravasa isso em forma de texto, de argumento, de tese. E aí começamos a partir para o julgamento do outro. É o Carlos Jaspers que dizia, a gente acaba julgando o outro com o nosso código de valores. Você começa a dar explicações para o sofrimento alheio e soluções para as dificuldades alheias. Como é fácil resolver o problema dos outros? Ah, é muito fácil. Você olha e você fala assim, meu... E aí isso é uma das coisas, não a única, que o livro de Jó quer corrigir. A aprovação que você está passando não é necessariamente porque você é um desgraçado. Não, obrigado, eu não quero. A aprovação que você está passando não é necessariamente porque você é um desgraçado. E a bênção que você está recebendo não é necessariamente porque você é o cara. É porque Deus tem um plano maior do que a sua bênção. Ele tem um plano maior do que a sua aprovação. E mesmo que você seja o cara, sim, o cara, no mundo espiritual, se Deus precisar do seu martírio para servir de testemunho para a conversão de alguém, ele vai deixar você ser martirizado e ele não vai interromper a pena de morte como ele não interrompeu de Paulo. Você entendeu? Ele permitiu, não desejou, permitiu a gente não desejar. Ele permitiu, talvez, que seis milhões de judeus se tornassem vítimas de Hitler para que hoje eu pensasse um pouquinho mais nos riscos que o mundo corre de criar uma tragédia. De repente, a morte daquele judeu, não foi porque ele merecia morrer, mas de repente, aquela morte daquele judeu me faz pensar um pouco mais na vida. Entenderam? Então, provações ou problemas não vem porque você é um desgraçado, porque você é o cara, necessariamente. É lógico. Não vou aqui ser leviano. É leviano. Há muitas bênçãos que vêm das suas atitudes. Eu fui bem no mercado porque eu fiz tudo direitinho. Há bênçãos que vêm das virtudes. E há provações também que vêm dos vícios. O cara passou a vida inteira fumando, 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 tem um pulmão podre e é consequência. Mas eu quero dizer que na matemática da vida, nem todas as bênçãos ou provações vêm necessariamente por causa dessas coisas identificáveis. Na melhor das hipóteses, Jesus deu o conselho. Não julgueis para não serdes julgados.